Veículos, veículos, rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos, veículos, acendem os faróis à noite É só você chamar, eles aparecerão que irão te ajudar Veículos de serviço Tem um furgão vermelho andando na rua O que ele está carregando? O furgão chegou numa loja de brinquedos As portas do bagageiro se abriram E da loja está saindo uma empilhadeira Hora de descarregar as caixas Caixa número 1 A empilhadeira está levando-o para a loja E a caixa número 2 Tchau furgão! Obrigado! Eles precisam colocar os brinquedos na vitrine As bolas vão ficar aí Haha! Um rato de brinquedo e uma escavadeira! Está tudo amarrado! Quem será o primeiro cliente da loja? Aí estão os carrinhos de corrida Eles vão andar na pista Veja! Que loop enorme! Ladeira abaixo! E aí está a loja de brinquedos Carrinhos, vocês querem ver os novos brinquedos? Que pena! Os carrinhos não conseguem ver o que está na vitrine E agora? Isso não está dando certo Empilhadeira! Levante o carrinho, por favor! Oh! Ele está muito pesado! Precisamos dos veículos de serviço Vamos chamá-los! Os carrinhos estão voltando para a garagem Veículos de serviço Vocês podem nos ajudar, por favor? Quantos veículos? O guindaste O caminhão basculante A escavadeira E o caminhão betoneira Os veículos de serviço Os veículos de serviço Vão construir uma rampa Ao lado da loja Os carrinhos poderão subi-la E olhar pela vitrine O guindaste está escolhendo Os blocos da rampa Um prisma triangular Isso vai servir Coloque-o no caminhão basculante Isso é interessante Um cilindro Isso não serve É assim como esse bloco é chamado Podemos usá-lo A estrela Isso não serve Outro cuboide Vamos levá-lo O caminhão basculante Está levando os blocos de construção Para a loja A escavadeira Está preparando as fundações Ela cavou um buraco Na frente da vitrine O caminhão betoneira Está despejando o concreto No buraco O concreto já secou Isso quer dizer Isso quer dizer que já pode Colocar os blocos de construção Em cima Os cuboides E os prismas triangulares Eles fizeram uma rampa E os carrinhos já podem subir Para ver os brinquedos Na vitrine Quantos brinquedos? Por que vocês não escolhem Carrinhos? Uma bola Uma escavadeira E uma pirâmide de argolas Obrigado veículos de serviço Os carrinhos estão se divertindo Brincando com a bola E os carrões podem descansar um pouco Veículos de serviço